Olá amigos, tudo bem? Lembre-se, a verdade é que aquele amigo que fala mal de você para mim, pode muito bem falar mal de mim para você. Jamais confie em pessoas desse tipo, que te abraçam na frente e lhe dão facadas por trás. Ricardo Guidini, tenham todos um ótimo dia.